É uma brincadeira de recriar. Recreação, recreação infantil. Gente, é muito fino, né? Porque além de me interessar em guitarra, ele muda o pedal pra mim. Chama-se Guitar Engineer. É caríssimo no mainstream. É verdade. É verdade. Eu não posso parar. Então vamos fazer uma música que eu também gravei nesse disco, que é do Pag da Viola, que é o Rã dos Unes. Pesquando aparece uma minha lenda, será que é? Eu samba, não se importa que esteja no mar. Eu samba, não se importa que esteja no mar. Eu samba, não se importa se eu não faço rima. Se pego na viola e ela desafina. Se pego na viola e ela desafina. Eu samba, não se importa que esteja no mar. Eu samba, não se importa se desapareço, se desapareço, se desapareço, se desapareço. Se digo uma mentira sem me arrepender. Eu samba, não se importa se não se importa. Eu samba, não se importa. Eu samba, não se importa. A CIDADE NO BRASIL Meu samba não se importa que eu esteja no mar De andar roendo as unhas pela madrugada, pela madrugada De sentar no meio frio não querendo nada De cheirar pelas esquinas minha flor, nenhuma flor Meu samba não se importa se eu não faço rima Se pego na viola e ela desafina Meu samba não se importa se eu não tenho amor Se dou meu coração assim sem disciplina Meu samba não se importa se desapareço Se desapareço, se desapareço Se diga uma mentira sem me arrepender E quando entro numa boa ele vem comigo, vem comigo E fica desse jeito se eu entristecer E quando entro numa boa ele vem comigo, vem comigo, vem E fica desse jeito se eu entristecer Negó é desse jeito se eu entristecer E ficar desse jeito se eu entristecer Negó é desse jeito se eu entristecer